Olá, eu sou a doutora Karina, consultora científica da Vatec Brasil. Estou aqui para apresentar a ferramenta de medição de volume no software Easy 3Di. Inicialmente, dê um duplo clique na área a ser avaliada. Habilite então a ferramenta medição de volume e você observará uma caixa de diálogo. Lá você poderá ajustar a avaliação cúbica ou avaliação esférica. Depois de selecionado, posicione a ferramenta corretamente sobre a imagem na região a ser avaliado o volume, lembrando sempre de ajustar nos três planos de corte, axial, sagital e coronal. A marcação também estará evidente na reconstrução 3D. Depois de posicionar a ferramenta, corra a barra de rolagem na caixa de diálogo e você ajustará o contorno da região a ser avaliado o volume. Observe na caixa de diálogo o tamanho do volume calculado em CC. Música Música Música